O meu agradecimento à Casa de Pessoa e à Casa de Pessoa, um convite que me proporciona e que é a oportunidade de vir aqui a falar um pouco, não muito, porque o convite muito se impacta muito limitado no tempo, sobre este meu trabalho que deu-me um antigo publicado na vista de Pessoa plural, em desempenho passado, com o título de, exatamente, A Última Paixão de Fernando Juscelino. Suicentamente trata da apresentação de uma hipótese, de uma possibilidade, de a existência de um episódio romântico, uma relação amorosa, uma paixão, como eu lhe preferi chamar, pelo título, entre Fran Pessoa e Madge Anderson, que era a irmã da sua cunhada Eileen Anderson, mulher do irmão João Maria Lorena Rosa, mais conhecido como John, que era bancário e trabalhava em rodos. Madge Anderson também era uma lombrinha de adoção, embora fosse na trabalhidade escocesa. em sustentação desta minha hipótese, para estudar esta minha hipótese eu baseei-me em 3 tipos de coisas. Primeiro, a correspondência entre Fran Pessoa e Madge, que não é uma correspondência muito existência, muito abundante, mas que é importante. E que uma peça era, já conhecida de alguns investigadores, mas nunca tinha sido publicada, duas outras peças, cartas de Fran Pessoa e Madge, que a primeira que eu falei era de Madge para o professor, as duas cartas de Fran Pessoa e Madge nunca tinham visto nenhuma referência a elas e as três, portanto, estas três peças de correspondência tinham permanecido minéritas, até ao norte. Por outro lado, os poemas de Madge Fernando são inscritos no mesmo período em que a correspondência de Fran Pessoa e Madge, que é o último semestre de vida de Fran Pessoa. Vou aqui falar, se tiver tempo, de todos estes poemas, embora haja poemas de amor escritos no mesmo período, talvez mais de 20 ou mesmo 30. Escrito sempre em inglês, em português, em francês, talvez mais ou menos em inglês. Não contei, mas parece-me. E portanto, eu tentei de fazer uma coisa que é interpretar um pouco essa poesia à luz da correspondência com Madge. e depois, finalmente, socorri-me também da labilografia, porque o tema da última paixão, o último amor de Fran Pessoa, não era inteiramente novo. Basta ver, por exemplo, em 1979, o grande estudioso pessoal lá naquela portuguesa, que já foi dedicado a este tema, este artigo importante, embora nunca tenha sido traduzido em português, em português, foi escrito já depois da biografia que ele escreveu, de Fran Pessoa, que é também biógrafo, tradutor, ensaísta e biógrafo de Fran Pessoa, que escreveu a biografia, a vida plural, para mim, aposar a Fran Pessoa. Neste artigo, neste artigo, ele tem esta intuição, que a pessoa escreveu tantos poemas de amor neste ano, que alguma coisa deve ter acontecido, porque, de facto, os poemas de amor não são abundantes da nova pessoa, e há tantos poemas que neste ano, alguns, de facto, que me notam paixão, com este, por exemplo, que o Ángel Crespo publicou pela primeira vez, um poemas inglês, que foi ele que publicou neste artigo espanhol, pela primeira vez, este poema em inglês, The Happy Sun is Shining, e já não vou falar sobre o poema, mas que é um poema, é um poema que, numa rota realmente uma intensa paixão e manifesta uma dor mungente, uma ausência da mulher amada. Eu digo mulher, mas de facto, se eu fosse cético aqui, teria que ter uma reserva, porque em inglês não há género, e portanto nós presumimos que é um poema. Não é só por isso que presumimos, mas há sempre céticos que falam com estas histórias. E, portanto, lendo este poema, que agora é um poema de gestão, com o refrão, o que importa é só tu. E é repetitivo, o tema é repetitivo, é um bocado repetitivo, ou seja, tudo é muito bonito, o sol, o mar, mas a tua ausência confronta sempre a alegria do dia, do dia, da luz, do mar, etc., com a ausência da pessoa amada, e, portanto, é um poema que manifesta uma dor. Não é um poema, creio eu, que não é um tipo de coisas que se fantasia ou inventem. Por mais fingidor que seja, por mais insincere que seja o poeta, não estou a ver um poeta a inventar um poema com uma manifestação de uma dor tão prongente como este. portanto, está a falar do Larra Crespo, e também posso salientar outro autor que não foi útil, que foi José Paulo Cabalcanti, que em 2011 publicou uma conhecida biografia, uma pessoa, e em que dedica umas linhas em 2011, a Mads Anderson, a refere várias coisas, a refere a testemunhos que obteve da família, sobre ela, principalmente que é uma pessoa acuta, inteligente e com afetivo, que teve uma misteriosa relação e uma simpatia recíproca, com o grupo de Fernando Pessoa, com Fernando Pessoa, que era isso que significa, constava da família. E outro dado interessante, que foi restante dado também por a família, é que Mads tinha trabalhado durante a Segunda Guerra Mundial, portanto, depois da pessoa, nos serviços secretos britânicos, mais precisamente, na decifração das mensagens alemães durante a Segunda Guerra Mundial. Ainda vou falar também sobre, depois, sobre o que consegui acrescentar de informação sobre o mestre, porque realmente era uma personagem muito misteriosa, e um serviço muito pouco sobre o mestre. Cabalcanti, que apesar de alguns defeitos de realmente me proporcionou alguma informação, algumas inexatidões, diz também que ele associa, 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 associa dois poemas que foram sobre os anos 30, é esta ligação com a Mads. Um poema. São dois poemas ao local. O primeiro, que começa a rapariga inglesa, tão jovem, tão bela, não sei o quê, que queria casar comigo lá aqui e fora. Então, um poema sem título. E o poema Psicotipia, que é não sei se diz isso. O Aquelas na rapariga inglesa é de 1930. O Cabalcanti achou que esses dois poemas, que estavam, ou que estavam, ou que estavam, iam estar, associados a esta história, para ele também, que é uma história hipotética, não é? Dito isto, queria então passar a Match. Aqui surge ela azul no caderno de argolas que a Fernanda Pessoa usou nos últimos meses de vida. Este é o endereço pelo nome dela, que é Moncrief Anderson, que é um bairro antigo, residencial antigo, onde fica exatamente junto ao Palácio de Buckingham. Neste mesmo endereço vai ela durar 5 anos depois, 4 anos depois, quando se vai casar com uma pessoa como militar que foi um mundo mais tarde conhecido por ter sido um grande espião, um chefe desses espiões, um alto responsável dos serviços secretos ingleses, um grande, altíssimo responsável, teve um papel muitíssimo importante durante a sua guerra mundial. Em 39 e 45, exatamente. Eu consegui apurar-se a Match, Moncrief Anderson, a que ela chamava-se realmente Margaret. Match aqui é um diminutivo, não é o nome dela mesmo, é diminutivo Margaret. Match pode ser diminutivo de 3 ou 4 ou 9 ingleses, inclusive incluindo Madeline, Marjorie. Portanto, ela já era as Margaret, Mary, Moncrief Anderson. Consegui obter o registro do nascimento dela, casamento, dos pais também. Ela era uma escocês, a filha de uma irlandesa e de um escocês. Ela não tem nada de indústrias, a não ser ser uma londolinha de londolência. Consegui saber que estudou na Universidade de Santander, na Escócia. Consegui apanhar, inclusive, o plano de curso de Débora, as cadeiras que estudou. Consegui saber que entrou para o Foreign Office em 1977. Ou seja, quando conheceu Fernanda Pessoa, já estava no Foreign Office. Mais, em 1929, ela é nomeada Junior Assistant, entre o quadro do Foreign Office em 1929, ano em que conhece Fernanda Pessoa. Portanto, quando a pessoa conhece Fernanda Pessoa, ela já estava há 2 anos no Foreign Office e já era, primeiro, sendo um bocado, uma patente dentro do Ministério. Ela nunca vai deixar de estar ligada a esse Ministério. No mesmo ponto, é destacada, primeiro, pela Bletchley Park, que é o grande centro das primárias das comunicações durante a morte da guerra, onde vão trabalhar mais de 10 mil pessoas, muitas delas não sabendo muito bem o que estão a fazer ali. É tão secreto, tão secreto, que nem os homens conseguiram saber que aquelas 10 mil pessoas estavam a trabalhar contra eles. E que, não gosto nem muito de saber esse assunto. Mas ela começou em Bletchley Park e depois voltou-se para a sede do MI6, chamada Brodo, em Londres. E, finalmente, para um departamento, onde continuou a trabalhar depois da guerra, não, durante a guerra, durante a guerra, que é o fim da guerra, de 43 a 45, na interceptação de mensagens diplomáticas e comerciais. Bom, essas coisas são as principais que eu consegui saber sobre ela. Eu estou falando que morreu aos 83 anos, em 1988. Ou seja, no ano do centenário que morreu. Aliás, poucas semanas depois, talvez 15 dias depois do Recino. Ainda resta uma grande margem de mistérios sobre esse texto. A grande base deste meu artigo é a parte do que responde. Tudo aí, durante a sequência. Há duas cartas de uma pessoa que eram totalmente descritas. Tudo bem. Mas não foram citadas nem transcritas. Esta é uma delas, é o rastro da 1ª carta, em que a 1ª pessoa, no bicho de goberá-lo, no princípio do outono, pede desculpa a Mads por ter fugido dela em Lisboa, porque a Mads encontrei também prova da viagem dela, e a lista de passageiros, quando ela veio a Lisboa em Abril de 1935, sozinha, já em 1929 ela tinha estado em Portugal também, e nessa altura já a divorciar-se do seu primeiro marido, quando ela conheceu com uma pessoa, já se estava a divorciar do seu primeiro marido, o que parece que ele levantou silves por parte da oferta com quem a pessoa estava nessa altura, tinha reetado o segundo namoro com ao fim do outono de intervalo, com a Ofélia Queiroz, e há duas casas da Ofélia em que ela resina um bocado de mal da inglesinha e coreana, e tem medo que a pessoa vá buscá-la, ela vê a draga, ela é assim por isso. Tudo isso tem também, é sem mal, essas diferenças são sem mal, principalmente são, são um bocado condicionais. Portanto, esta carta, basicamente, pede desculpa, diz que estava a deprimir, que desapareceu, portanto, presumo-se que a pessoa se encontrou com o médico quando ela veio, eu penso que veio para o ver, ele começou por se encontrar com ela no Estoril, em casa da irmã Teca, que era a casa da Teca na essa altura. Não era esta, era a casa da Ofélia. E encontra-la lá, e depois desaparece. A pessoa desaparece. E isto foi considerado indecente por várias pessoas, é uma chateoula, ele tem desaparecido, repreendeu, e a Mestre pura e simplesmente funcionou na Bíblia, foi assim por lá. Foi a pergunta. Foi a pessoa depois, nesta carta, um mês ou dois depois, apetite, desculpa, e a justificasse de dizer-te que tinha entrado, precisamente naquela altura, que tinha entrado em impressão. E depois, pede que ela o lembre, que o lembre com caridade cristã, porque ela não pode coitá-la, mas ele não tinha uma carta nenhum, miserável assim. A diga-se. Sabemos que Márcio respondeu a esta carta, em que faz troça de... fazer troça de pessoas, chamando-lhe Dramatic Old Stylite. Dramatic Old Stylite. Dramatic Old Stylite. E sabemos isso por esta carta, mas a carta em que Márcio já era velho para o Dramatic. Perdeu-se. Não a conseguiu localizar e acho que não, acho que se perdeu. Mas através desta carta, que é a resposta de Fernando Pessoa é essa, sabemos algumas coisas sobre esta carta. Primeiramente, que lhe chamou esse nome e ainda que alemou o Sinking Trick. Ou seja, que aquela história da depressão era um truque. Um truque da depressão. Eu não quis estar com ela e arranjou o truque da depressão. A pessoa que tenta, de facto, pede desculpa pela carta. Diz que foi uma carta, que é uma carta um bocado estúpida. Mesmo estúpida. E... Diz que falava sobre vários estudos. Até falava do Salazar. Até falava do Salazar. Desejando massa, falava do Salazar. As pessoas já comentaram que ela está a se conferir com o Salazar. E depois, muito importante, diz que havia um poema para ele. Um poema que fez para ela e que havia para ela. Quer dizer, ele não diz bem o que fez para ela. Mas diz que havia um poema. Ele vai tentar, mesmo por esta carta, disfarçar um bocadinho, ou seja, eu acho que mentir um bocadinho, porque ele diz que o poema foi escrito em fins de Abril, um mês antes de ela chegar. Ou seja, ele não queria que ela pensasse que este poema, que o poema que lhe mandou, que foi feito a pensar nela. Simplesmente, as pessoas só não sabem para ver as datas. E apanhei eu a mentir porque, de facto, a Mads, pela lista de passageiros, ela veio em Abril, e não em fins de Maio, como a pessoa dizia. Portanto, ele aqui é maior mentira. Ele não quer... Eu acho que isto é típico da pessoa. Ele gosta dela, mas não diz que a ama. Eu gostava de chamar para nada disso. Eu tento disfarçar várias coisas. Depois manda-lhe um poema em que fala de amor. O poema é este. O poema não vem nomeado na carta, que fala apenas de um poema. Mas fala de uma sintopeia. Diz que a sintopeia afinal, que a sintopeia morreu. E este poema, de facto, comenta... A sintopeia, de facto, com essa parte, não tem uma sintopeia que não está ao lado. Como é isto possível? Pois é muito simples. É só o princípio de DT. DT é o delirio intrémito. Uma cultura que não tem a ver com a motivação física e psicológica e psíquica, que tem a ver com o álcoolismo. Neste poema, ele fala de álcool, álcoolismo. Fala de amor. A quem está a falar, diz por Darwin... Não, nada não é certo. A sua amor pode me fazer melhor do que eu posso fazer ou posso tentar. Mas você nunca sabe, doutor, eu nunca sei se o suga do seu coração não vai ser candy. Não, nada não é certo. O teu amor poderia tornar melhor do que eu posso ser ou tentar. Mas nunca poderemos saber, querida, eu não posso saber se o açúcar do teu coração não se tornaria a repulsar. Isto é uma produção minha. Digo quase ou menos literal. Vejo depois o coração doer e bebo-á-lá-lá-lá. Este problema é entusantíssimo porque... Não, acaba aqui, claro. Aqui é uma situação. Aqui é uma situação. A combinação do problema é um bocadinho triste e suicidária, não é? Quando diz, então as centopeias vêm sem embaraço. Portanto, ele dá do... Posto perante a opção brandy or candy. Brandy é a guardiante porque candy é o amor, não é? Posto perante a opção ele opta pelo brandy. Ele deixa o coração doer e opta pelo brandy. E depois continua. Então as centopeias vêm sem embaraço. Concebê-las bem ou até adorar. Levá-las-ei ao seu destino com o meu sapato e quando forem para o inferno irei eu também. Então, em suma, serei realmente feliz porque, com o sapato real e o poder, matarei a verdadeira centopeia, a minha alma perdida. Isto não é... Alto esoterismo. Altíssimo, quer dizer. Ah sim, quer dizer, vou seska. Ok, acho este problema fantástico. Eu não sou uma pessoa dedicada a comentar, do ponto de vista de lutaral, o problema, na nossa especialidade, mas eu acho que mesmo o ponto de vista de lutaral é um grande problema. E, sobretudo, te lembro que um danado na..." documento psicológico como se chama, documento psicológico este problema que eu chamo é um documento psicológico não vale nada ele já não tem o problema, não vale nada mas é um documento psicológico autobiográfico e de facto é muito interessante é autobiográfico é um documento psicológico e eu acho que ele tem estado bem construído acho que graça talvez a tradução em português não seja grande aqui temos a resposta já de Mates a esta carta com o poema ela agradece ele agradece o poema pede mais porque ela está deprimida e quer que ele levante o ânimo com mais poemas diz que lá quem ainda está recuperando é a Carla e que dá a cabo o discípulo contra os poemas do Brasil e depois nesta carta ela anuncia que ela está a 7 meses ela está saindo de Portugal há 7 meses e quer voltar quer voltar é estranho elas têm a casa a 7 meses e já estão luta a dormir só para estar com ele portanto esta carta esta carta ela envia em 14 de novembro novembro tem que ser aqui para o ministro da morte de Pessoa e ela diz que quer voltar se a gente tem vontade de voltar já trabalhando 7 meses e quer ir a ver ele mas que recebemos após a morte de Pessoa ela nunca mais pela espécie desta carta diz também que diz uma das coisas que eu agora não posso estar a pormenorizar quero só mostrar para finalizar cá temos outra vez o The Happy Sun is Shining o poema que mostrei no princípio e que está datado de 22 de novembro de 1935 22 de novembro de 1935 a meu ver coincide mais ou menos mais ou menos com a chegada da carta de Médicos a carta de Médicos é de 14 este poema é de 22 eu acho que este poema espero uma coisa é o reacender a paixão tudo isto são informações sem rede não é são um bocado especulação pronto mas é o que eu acho que eu penso que quando recebe a carta de Médicos foi uma pessoa que escreve este poema que já descobriu no princípio e que é o último poema escrito por François em qualquer livro François datava de 99 e 99 dos poemas que escrevia este foi o último pela data é o último poema que François escreveu passado 4 dias foi internado e passado 6 dias morreu portanto eu acho que este poema apesar de literariamente não ser talvez uma coisa é muito simples mas como documento histórico é digno de figurar em qualquer antilogia do exemplo Soares e é uma peça importante nesta história porque ele prova como já o Anja do Crespo tinha sustentado as reláxias em 39 que François morreu profundamente a paixão e esta era uma das grandes provas que ele tinha para do X ninguém escreve ninguém fantasia isto que está neste problema ninguém entende isto não se inventa não se inventa dor templa há mentes para tudo pode haver que se tem que fazer uma coisa desta mas eu acho que isto seria muito atípico muito muito atípico e acho que o Anja é razão e infanto eu já já me meu tudo a é bastante é eu só eu 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 Obrigada.